Atenção, próxima luta do Jame Garra, da Academia Fábio Costa, Protetor Azul, contra Pedro Nunes da Seção Brandão, Verão de 3, na categoria 121. Ah, eu não acredito. Próxima luta do Jame Garra, da Academia Fábio Costa, Protetor Azul, contra Gizane Lima, da Academia Jair Damara, Protetor Vermelho. Atenção, próxima luta do Jame Garra, da Academia Fábio Costa, Protetor Vermelho. Atenção, próxima luta do Jame Garra, da Academia Fábio Costa, Protetor Vermelho. Atenção, próxima luta do Jame Garra, da Academia Fábio Costa, Protetor Vermelho. O que é isso? 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 O que é isso?